Olá, eu sou o PC da Ilabel Etiquetas e nesse vídeo vou mostrar para vocês como limpar a cabeça de impressão da impressora térmica Eugin L42. Bom, primeiramente abra a impressora. Depois tire o Ribbon. Pegue um lenço umedecido com álcool isopropílico e passe aqui debaixo por onde passa o Ribbon. Bem devagar e suave para limpar toda essa superfície verde que vocês estão vendo aqui. Tendo feito isso, pode voltar o Ribbon para o lugar. Coloque ele no seu eixo e rebobine até que fique tensionado. Feche a impressora. E pronto, a cabeça de impressão foi limpa. Tendo feito isso, é importante calibrar a impressora novamente. Eu já gravei um vídeo mostrando como. Vou deixar aqui no card. Quando precisar de etiquetas, lembre-se da Ilabel Etiquetas. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigado. E aí E aí